Bom pessoal, a notícia que saiu hoje sobre o coronavírus eu vou passar para vocês aqui. Tem muitos sites falando também, eu vou passar para vocês a notícia aqui, dizendo que o pangolin é apontado como hospedeiro intermediário do coronavírus. A notícia fala que... Uma equipe de pesquisadores chineses anunciou que o pangolin é um tipo de mamífero da África e da Ásia. A ameaçada extinção pode ter sido o animal que passou o novo coronavírus para os humanos. O surto da doença provavelmente se iniciou ao mercado de animais silvestres de Wuhan na China. Desde então, já infectou mais de 31 mil pessoas em todo o mundo, totalizando 638 mortes. Até a tarde desta sexta-feira, dia 7. O resultado vem de uma análise genética feita por cientistas da Universidade Agrícola do Sul da China em amostra de mais de mil animais selvagens. Segundo a equipe de material genético de 2009, o vírus infectado humanos causa sintomas respiratórios. É 99% igual ao do material genético de um vírus encontrado em pangolins, que é esse animal que estamos mostrando aí nas fotos e nos vídeos. O que faz desse animal é o melhor candidato até agora de ter trazido a doença para nós. Mas cientistas de todo mundo vêm encarando a nova possibilidade de concautela, principalmente porque o estudo completo ainda não foi publicado. Por enquanto, os chineses só divulgaram resultados gerais em uma conferência de imprensa. A equipe diz que pretende publicar detalhes enquanto antes para ajudar com baixa doença. Estudos anteriores haviam indicado que o novo coronavírus surgiu primeiro em morcegos, que são conhecidos por hospedarem diversos vírus sem apresentar sintomas. Mas a possibilidade de haver um hospedeiro em termo de diário, ou seja, um animal que pegou o vírus dos morcegos e transmitiu para nós, é alta. Desde o início, os surdos cientistas vêm buscando qual seria espontável pela ligação, mas a tarefa é difícil, principalmente porque no mercado, que se acredita que a doença tem começado, diversos demais selvagens eram vendidos, tornando a lista de candidatos grandes. Só para finalizar, então, acho que vocês entenderam a notícia, né? Ele pode ser assim, um hospedeiro, como aqui no Brasil, por exemplo, tem uns macacos, que acabam morrendo quando são picados por alguns tipos de moscas, né? Mosquitos, que trazem doenças para o ser humano. Isso acontece também em outros países. Lembrando que a China come de todo tipo de bicho, inseto, animais meio vivos, preparados. No Brasil, até agora, não tem nenhum caso confirmado, é só suspeitas. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu.